Nesse retorno do Jornal Terra Viva 2ª edição, a gente vai para o último capítulo da série especial Qual o Valor do Leite? A gente fez um giro pelas regiões de todo o Brasil, visitamos durante toda essa semana vários aspectos do leite aqui no Brasil, principalmente os desafios enfrentados na produção e também na comercialização dessa cadeia produtiva do leite ao redor do nosso país. Então agora você vai ver uma reportagem mais extensa sobre como está o leite no Brasil. A situação do produtor de leite não está fácil. O produtor está pagando para trabalhar, não dá para pagar, não dá para pagar as contas, as contas não batem. Resultado dos custos que aumentaram. O preço ao produtor não está atingindo a variação do milho e da soja, são os dois principais itens de custo de produção de leite. E não é um caso isolado. O produtor de leite, ele vem sofrendo sobremaneira esse ano. Em todo o Brasil, 1 milhão e 176 mil produtores trabalham dia a dia para produzir quase 35 bilhões de litros de leite. As principais regiões produtoras são o sul e o sudeste, com cerca de 11 bilhões e meio de litros de leite por ano. Em seguida estão o nordeste, centro-oeste e norte do país. Em um país continental como o nosso, cada região tem sua peculiaridade. Em Resende, no sul do Rio de Janeiro, seu Alberto gastava 36 litros de leite para comprar um saco de farelo em setembro de 2020. Hoje, o mesmo saco custa 56 litros de leite. Isso diminui a nossa margem, faz com que os produtores se descapitalizem. A conta também ficou difícil para o Marcelo, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba Paulista. Nós temos que trabalhar na eficiência de outros pontos da produção para que a gente consiga manter ou aumentar a nossa rentabilidade. E na vizinha Caçapava, também. Realmente diminuímos a margem, mas estamos trabalhando para ver se a gente consegue dias melhores aí. No último ano, o custo de produção na pecuária de leite aumentou mais de 30% segundo a Embrapa. A alimentação do gado foi o que ficou mais caro, seguida pelos gastos com qualidade, energia e combustível. Em março, o preço do litro de leite caiu 2,5% e foi a R$ 1,94, em média no Brasil, de acordo com dados do CPEA. No trimestre, a queda foi ainda maior, de quase 10%. A gente sofre com isso. A cadeia produtiva do leite é muito complexa, talvez a mais complexa do agronegócio. É preciso haver consenso entre os produtores, indústria láctea e distribuidores. Uma relação que poderia ser aprimorada com a criação do Conselete, que só saiu do papel e está em operação em seis estados. Uma metodologia consolidada e bastante interessante, que auxilia tanto numa previsão de quanto seria esse preço, quanto também num ambiente para que haja uma conversa, uma transparência entre esses agentes. Produtores e indústrias trabalhando em prol de um objetivo comum, né? Sem que haja aí um espaço grande para oportunismo, porque já é uma cadeia bastante difícil e a gente tem que trabalhar junto para encontrar soluções colaborativas. E precisa solidificar com a estrutura uma maneira de remuneração que todos os elos da cadeia produtiva do leite estejam, não só via assinatividade, esse relacionamento precisa mudar e isso tem que caminhar no Brasil. O setor pensa quanto diálogo nos produtores reivindicam uma ação do poder público. Nós precisamos de uma intervenção governamental para que a gente consiga sobreviver. Porque nós temos o custo Brasil, é um custo muito elevado, né? E em todas as fases de produção. Odilon Rezende vai além. Em 2020, as importações brasileiras de leite cresceram 22% e alcançaram cerca de 172 mil toneladas, o que pesa ainda mais em épocas de pandemia. Nós precisamos coibir um pouco as importações, né? E que a gente não consegue entender o motivo de tantas importações, um volume tão expressivo de importações, num momento que, teoricamente, estaria extremamente desfavorável para a importação por conta do dólar, né? Do câmbio. E nós, produtores, não conseguimos entender o motivo de chegar tanto leite no Brasil quanto chega através dos nossos países vizinhos. Essa família, no Triângulo Mineiro, vende só uma parte do leite. A outra, para agregar valor, é transformada em queijos. A gente não precisa passar por um terceiro vender um queijo ou um leite para a gente. A gente consegue vender diretamente para o consumidor. Que o produtor seja reconhecido e valorizado através do seu trabalho. É o que espera o seu Rui, produtor no interior de Rondônia. A maior bacia leiteira do norte do país vive, talvez, o cenário mais difícil de todo o Brasil, principalmente quando a discussão é em sumo. Em protesto pelo preço baixo, produtores descartaram o produto para chamar a atenção das autoridades. O preço do frete, para esses insumos chegarem até aqui, eles chegam bem mais caros. Então, a margem de lucro do produtor aqui já é uma margem baixa. Seu Rui recebe R$ 1,20 por litro. Mas, afinal de contas, seu Rui, qual será o valor justo do leite para o senhor? O valor justo, na minha opinião, seria justo para o latocínio, seria justo para o produtor. Ele tem que dar uma lucratividade para o produtor de 30% a 35% acima do valor base. Ou seja, um valor justo hoje, ele estaria na casa de R$ 1,75 a R$ 1,90. Seria um valor ideal hoje para você conseguir manter sua estrutura no sítio. R$ 1,75 a R$ 1,75 a R$ 1,75.